TBC 2 está de volta e atenção você, usuário de transporte público, 11 linhas sofreram alterações, eu volto com a Denise Parreira. Denise, o que motivou essas mudanças? Pois é, Naura, isso mesmo. A CMTC, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, disse que atualiza, que monitora essas linhas com frequência e que faz essas atualizações, essas mudanças para atender melhor aos usuários. Vamos ver então que alterações foram essas? São 11 ao todo. Vamos começar. A linha 081 vai deixar de atender a rua JP2 e agora vai trafegar pela rua JP3. Já a linha 210 muda o trajeto no sentido terminal bairro, passando a usar a rua Manguapé. A 312 também muda o itinerário, vai deixar de passar pela rua Araruama e o trajeto agora também vai passar pela rua Manguapé. Já o percurso da linha 506 vai ser transferido para a rua dos Pássaros, o que vai diminuir o trajeto do ônibus na pista auxiliar da BR153. A linha 717 vai ter mudança no percurso do bairro São Carlos, para que os passageiros tenham que andar menos até chegar no ponto. A linha 011 teve alteração apenas no número da sublinha, para não confundir quem vai até o Goiânia Shopping. A operação passa a ser feita pela sublinha 911. As linhas 970 e 582H também tiveram mudanças no itinerário. E por fim, as linhas 504, 523 e 183, que atendem a região sul da capital, também ganharam novo itinerário para reduzir o tempo das viagens. Para conferir com detalhes todas essas mudanças, é só acessar o site da CMTC, no endereço que está aparecendo aqui embaixo, e conferir aí o que mudou. Enaura. Ok, Denise, obrigada. Obrigada.